Vou virar o prato em cima da minha cabeça E não pode cair, não vai cair Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma ganache falsa em ponto de bico Mais barata que a ganache tradicional, linda, fácil de fazer e claro, vegana Começa colocando em uma panela 300ml de leite vegetal, pode ser qualquer leite Leite de soja, de amêndoas, leite de coco 1 terço de xícara de açúcar e pode ser qualquer açúcar 1 quarto de xícara de cacau em pó Mistura tudo em fogo médio, deixa tudo ferver por 8 minutos Depois de 8 minutos, joga meia xícara de chocolate meio amargo Você pode também usar o chocolate amargo, nesse caso a sua ganache falsa vai ficar ainda mais firme Mistura tudo, coloca numa tigela e leva pra sua geladeira por pelo menos umas 2 horas Pra tudo ficar bem gelado É super importante que você deixe um like aqui no vídeo se você tá gostando Pra saber que você gosta desse tipo de conteúdo Compartilha também lá no Instagram, no Facebook, no grupo de WhatsApp Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pergunta se você tivesse que escolher bolo ou cupcake O que te atrai mais? O que você acha mais gracioso? Comenta aqui pra mim Se você usar um chocolate amargo, a sua ganache vai ficar mais firme do que a minha O chocolate meio amargo fica assim, firme, mas cremoso ainda Coloca em uma tigela grande com uma colherzinha de sopa rasa de emulsificante Bate tudo até ficar bem firme Em pouquíssimos minutos a textura é divina É só você colocar aí um saco de confeitar com o bico pitanga E a decoração fica linda, super precisa E eu tenho como provar que essa ganache é realmente muito firme E nada muda porque estou balançando o prato e vou virar o prato E colocar em cima da minha cabeça E não pode cair, não vai cair, não cai, pode confiar É a primeira vez que eu vou provar uma receita com um prato assim Na vertical pra provar que realmente é muito firme Faz, gente, depois o que você achou Até a próxima Tchau